Hoje eu tive que trabalhar Tu nem gosta, né? Tu nem gosta de trabalhar Duro quando tá parado, aí não passa a hora Obrigada, Odessi, eu não sei Olha, eu sou um descoberto Eu sei que eu sou Obrigada, Odessi Obrigada, Odessi Obrigada, Odessi Obrigada, Odessi Beijo, beijo, beijo E não é que? Bebe Obrigada. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.